Investimento é coisa de rico, também... Que pra você, criatura? Ó, não é? O enriquecimento só tem três melhores amigos. Quando você estuda sobre educação financeira, isso é um negócio que vai mudar a tua vida inteira. Se você não estuda muito bem isso aqui, você vai fazer asneira. Eu nunca fui especialista em investimento, mas eu me considero uma pessoa que sempre foi muito boa pra ganhar dinheiro trabalhando e não gastando dinheiro com besteira. E é muito importante porque a gente aí não tem educação financeira na vida. Tem gente que acha que, ah, eu aprendi sobre finanças na vida. Não, não aprende. Porque o que tem de cara com 70 anos agora que tá só fazendo asneira desde que era adolescente, né? É isso. Então, a gente precisa de educação financeira e a gente tem que correr atrás disso. Porque educação financeira é realmente algo que muda a vida das pessoas. Tem muita coisa que a gente aprende que pode ser um hobby, pode ser um prazer. Ah, eu vou fazer um curso de desenho. Maravilha. Eu vou fazer um curso de sei lá de quê, de manicure. Ok, quando você estuda sobre educação financeira, isso é um negócio que vai mudar a tua vida inteira. Não muda um ano ou cinco anos. Até você morrer, você vai saber lidar melhor com o seu dinheiro, né? Exatamente. Esse é o nosso desafio, poder ensinar sobre isso num país onde isso não é ensinado. O que é educação financeira? Nossa, educação financeira. Isso aí é coisa de gente da Faria Lima. Então, eu gosto de pensar assim, o que é educação financeira? É você saber, você desenvolver a sua inteligência de lidar com o seu dinheiro. E ele envolve três coisas. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar seu dinheiro. São três coisas extremamente importantes. O enriquecimento só tem três melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Você quer ficar rico? Tem a opção da Mega Sena. Aí, se você for um de cada 50 milhões, um ganha, você vai ser o sortudo. Mas, normalmente, não é, né? Agora, você quer o caminho do enriquecimento? Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho, porque aqui você vai ganhar dinheiro. Simplicidade, porque quanto mais simples você for, mais dinheiro vai sobrar pra você pegar o terceiro pezinho, que é o investimento. Que é o que você vai multiplicar o seu dinheiro. A galera quer ficar rico? Sim. Eu não aguento mais ficar rico. Eu sou a pobreza miserável aqui. Eu quero ficar rico. Esse é o caminho. E uma pessoa é rica pelo tanto de patrimônio que ela tem no banco. Claro que, ah, o que é riqueza? Tem um milhão de filhos, dá pra filosofar. Mas, falando de dinheiro, é você ter dinheiro no banco ali. Então, a gente precisa multiplicar o nosso patrimônio. E o investimento é um dos pilares da educação financeira. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e investir. Só que não adianta só você investir. Você precisa ganhar o dinheiro. Trabalhar. Fazer renda extra. E essa é uma dica que eu dou muito no canal. Duda, eu tô cheio de dívida. O que que eu faço? Pelo amor de Deus, galera. Ou você vai usar o seu salário pra quitar essa dívida, ou você vai fazer uma renda extra pra ter mais dinheiro pra quitar suas dívidas, né? Sim. E isso é o primeiro tripé do trabalho. Simplicidade. Você viver um degrau abaixo. Porque isso é um negócio que me deixa louco. Como tem gente que tá devendo até as cueca. Mano, o cara tá mais sujo que pau de galinheiro, o nome da pessoa. Mas tá lá com o tênisão novo importado, tá com o celular e tal. É a simplicidade. Quanto mais simples você for, mais vai sobrar dinheiro. Pra você quitar suas dívidas, fazer reserva de emergência, depois a gente pode falar sobre isso. E investir. Estudar sobre educação financeira vai incluir nisso a parte do investimento. Que é você aprender a multiplicar o seu dinheiro. E aí uma coisa que eu acho importante também esclarecer é o seguinte. Investimento não é pra você ganhar dinheiro. É pra multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Vai ter que trabalhar. Pobre não adianta. Pobre você vai lá, você vai investir sem conto. O mês que vem tem um real de lucro. Se você fizer um bico aí, uma renda extra, você ganha sem conto em uma hora. Então trabalhar pra investir. Então é fundamental o estudo da educação financeira. A gente gasta mais ou menos 16 mil horas estudando. Pra aprender uma profissão pra ganhar dinheiro. E não gasta meia hora pra aprender sobre educação financeira. Então não tem como ter um resultado diferente da pobreza que tá todo mundo lascado. Ninguém quer estudar sobre finanças. Então é uma questão de prioridade. E hoje tem muito conteúdo como esse podcast aqui, por exemplo. Que dá pra ensinar sobre isso de graça, sem a pessoa ter gastar um real, né? 99% do brasileiro é igual eu era há dois anos. Só conhece poupança. A gente não aprende sobre educação financeira, não aprende sobre investimento. Todo mundo nasce sabendo da poupança. E acha que só a poupança é o investimento, né? Então tem muito sobre isso. Agora, o que é muito importante nessa questão da educação financeira é que você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar o seu modo de pensar. Porque a gente já é condicionado a ter crenças limitantes, né? Do tipo, o pobre não consegue nada se ele não se endividar. Que pra ser criatura? Investimento é coisa de rico. Também... Que pra ser criatura? Ó, não é. É coisa de quem quer ficar rico. Eu quero enriquecer, então eu vou investir. Mesmo hoje em dia ter investimento é a partir de um real, né? Tem muita crença limitante que... Ah, eu nasci assim e não tem jeito. No Brasil, quem é pobre vai morrer pobre. Não, não vai. Se você quer muito, então morra você. Mas eu não quis e sempre me esforcei pra não ser um pobre lascado, né? Mesmo ganhando pouco a vida inteira. Então, mudar a sua mentalidade. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque muita gente é pobre porque faz as nele, não porque ganha pouco. O que tem de gente que eu falo... Galera, economiza aí no teu ticket, no vale-refeição. Que você tem? Ai, aqui na região da Faria Lima, você não acha nada por menos de 50 reais. Nossa, mas tem gente que parece que nasceu tapado. Tem gente que é simplesmente sem noção e que toca a conversa amanhã. Aí o cara ganha 600, 800 reais de ticket aqui na região. Poderia estar gastando 300 e investindo 500, né? Vende o ticket, sei lá, vale-refeição. Mas não, ali. Se eu ganho 800, eu vou gastar 800. É o pobre comer nesse salão de rico, né? É a mentalidade. Enquanto o cara não entender que ele vai ter que mudar o jeito de pensar e fazer alguns sacrifícios, ele nunca vai conquistar nada na vida. A não ser essa aparência de rico que ele tem, mas que na verdade não é, né? A organização financeira, né? Ela é mais fácil pra quem tem o salário certinho no quinto dia útil. Agora, pro autônomo, pro freelancer, ou o que quer que seja, né? A pessoa vai ter que trabalhar com a média que ela ganha. Tem mês que vai ser um pouco mais, tem mês que vai ser um pouco menos. E aprender a poupar uma parte do que ganha que você não sabe o dia de amanhã. O corretor, às vezes, ganha uma paulada. Comissão, vendi 5 apartamentos. 25 mil reais. O cara torra aquilo e no mês seguinte, ele vende 1. Aí fica passando fome. Você tem que organizar na medida do possível, né? Ver qual que é a média da sua renda. E pra isso, existe uma planilha de organização financeira. Você vai fazer o quê? Quanto você ganha? O que que é gasto essencial e o que que é gasto besta que você tem o tempo todo? Você vai anotar lá. Eu ganho X, eu tenho vale-refeição ou não, alimentação. Minha esposa, meu marido tem e tal, ou não tem. Quanto que eu gasto? Moradia é tanto. Água, luz, telefone, cachorro, sei lá o quê. Vai botando. No final, você vai ver se o que você ganha é maior ou é menor do que o que você tá gastando. E aqui, visualizando, essa organização a gente tem que fazer pra ver onde é que tá indo o nosso dinheiro. Por exemplo, às vezes a pessoa acha que, ah, o meu gasto é casa, água, luz e gás. Se viu um cara me mandou uma mensagem, Duda? Meu gasto não sobra. Eu falei, qual que é o teu custo? Não, é a água, é a parcela do carro, é luz, é o aluguel. Só isso, só isso. Eu falei, tá, o teu carro é movido a energia solar? Não, não, é, tem a gasolina também. Aí pôs a gasolina. Tá, só isso. É, você não tem internet. É, é, você não come, não faz nada. Ele não tinha reparado que ele gasta mais de 400 reais por mês com massa de cigarro. Então você vê como é fundamental. Já teve gente no meu canal que não tinha reparado que gasta 250 reais com ração de cachorro. Não tem problema, teu cachorro merece comer também. O problema é você não saber que você tá gastando 10% do seu celular com isso. Não tá percebendo pra onde tá indo. Então, você tem que ter essa planilha pra você visualizar. Quer ver um negócio que é muito comum, galera, gastar dinheiro pra caramba e nem percebe? São as plataformas de streaming. O cara tem todas, tem aqueles planos de TV por assinatura. Tem gente que gasta mais de 400, pau. Aí você vai ver o cara ganhar 3 mil. Mais de 10% do salário só pra ver filme. E nem ver filme, que chega em casa e dorme. Precisa dessa planilha pra você ver pra onde tá indo o seu dinheiro. Esse é o raio-x da sua finança. Pra ver se você tá bem, se tá mal, se tá péssimo, se tá horroroso ou se é um deus dos acuda, né? Precisa disso pra você saber e se organizar. É um dos primeiros passos. E é inaceitável a gente trabalhar que nem um cabrito por um mês inteiro. E no sexto dia útil falar, ai, já acabou e não sei pra onde foi. Como assim, não sei pra onde foi? Você trabalhou por 30 dias e já torrou e não sabe pra onde foi, né? É, tem que saber. Então vamos lá, lembrando, investimento é um lucro... A gente desde criança ouve assim, né? Dos nossos pais, sei lá, mãe, vamos no McDonald's, tá doido? Dinheiro não dá em árvore, né? A gente aprende que dinheiro não dá em árvore. Eu quero dizer, dá sim. O nome dessa árvore é investimento. Investimento é um lugar que quanto mais dinheiro você vai plantando, mais dinheiro você vai colhendo. Que é o que a gente chama de renda passiva. O que que é renda passiva e ativa? Renda ativa é tudo aquilo que a gente tem que fazer alguma atividade ativa de atividade. pra ganhar. Então, por exemplo, meu salário é uma renda ativa, porque eu tive que fazer uma atividade por 30 dias pra ganhar meu salário. Renda passiva é o dinheiro que cai pra gente sem a gente ter que fazer nada. Então, a gente vai começar a investir, a gente vai aplicar o nosso dinheiro num lugar que ele vai se multiplicar. Ele vai ter uma rentabilidade. Por exemplo, se eu colocar 100 reais embaixo do meu colchão, eu tô simplesmente guardando dinheiro. Então, daqui a 12 meses, eu vou ter lá 1.200. 100 reais por mês vezes 12. Se eu invisto todo mês 100 reais, eu vou ter os 1.200 e mais uma rentabilidade em cima. Que é uma grana que a gente vai ganhar por estar investindo. É uma árvore de dinheiro. É uma árvore de dinheiro. É um bagu... Isso aí é incrível. Só pra você ter uma noção. Hoje, arredondando toscamente aqui, se você investir 50 mil reais em algum lugar, que eu vou falar aqui algumas opções, 500 reais vai cair na tua conta todo mês. Olha só, gente. Que coisa deliciosa. Que maravilha. Se você tiver 300 mil reais, se botou lá 300 mil, você não tem que fazer nada. Simplesmente de ter lá 300 mil, 3 mil reais mais o que o dobro do salário mínimo vai cair na sua conta. Isso é legal, Clara, porque tem gente que acha que investimento, ah, é 10 milhões, é 500 milhões. Galera, com 200 mil, não tô falando que é pouco, tá? Mas é bem menos do que muita gente imagina. Sim. Acha que investimento é coisa de milionário, não? 200 mil reais já vai fazer pingar na tua conta 2 mil. Se a gente pensar que hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo, que é 1.320, se você juntar 200 mil, todo mês vai cair na tua conta sem você ter que fazer nada, quase o dobro do que um salário mínimo, né? Então, isso é muito louco, só que vai começar passo a passo. Começa aos poucos, e no longo prazo, 10 anos, 15 anos, você vai tá feliz, eu te garanto. E aí a pessoa fala, ai, Duda, mas 10, 15 anos é muito tempo. Você prefere daqui a 15 anos tá rico ou tá pobre do jeito que você tá hoje, criatura? São dois desafios, né? O primeiro, se aposentar. Cara, se você acha que vai conseguir se aposentar daqui a 20, 30 anos, você é uma pessoa de fé. Viu? Parabéns, você deve ser muito religioso. Não vai, tá? E se conseguir, entra nisso que a gente tá falando. A pessoa acha que, ah, vou me aposentar pra começar a curtir a vida. Vai, com o salário mínimo, você vai curtir muito a vida. Você vai até carapicuíba viajar uma vez por cada 2 anos, de tanto dinheiro que você tem, né? Então, tem que investir todo mês. Agora, vamos lá, vou simplificar. Tem, basicamente, dois tipos de investimento. Investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Investimento de renda fixa são os investimentos considerados mais seguros, conservadores, tranquilos. A tua grana ali vai ser paga direitinho. Então, por exemplo, poupança tá nesse grupo. CDB tá nesse grupo. LCI, LCA, Tesouro Direto tá nesse grupo. Agora, eu vou explicar o que é cada um desses. Poupança é um investimento de renda fixa. Só que, por que que todo mundo mete o pau? Porque ele rende muito pouco, comparado com outros investimentos, que rendem bem mais e são tão seguros quanto. O que é um CDB? CDB é quando você empresta dinheiro pro banco, depois o banco vai te devolver o dinheiro com uma rentabilidade. Que hoje tá gerando aí em torno de 10%, 12% ao ano. Peraê, tem rolo nisso aí. Pra que que o banco quer meu dinheiro? Quer ter o dinheiro porque ele quer ganhar mais dinheiro ainda às suas custas, né? Então, como funciona? Faz de conta que eu sou uma pessoa, a Clara é o banco e esse aqui é o pobre lascado, tá? O pobre lascado. Eu vou dar mil reais pra Clara e a Clara, que é o banco, vai falar Duda, daqui a um ano eu te devolvo mil e cem, beleza? O banco vai pegar esses mil, vai emprestar pro pobre lascado e depois vai cobrar mil e quinhentos dele. Aí o pobre lascado vai devolver mil e quinhentos, a Clara fica com quatrocentos e me dá cem. Então, assim, eu me dei bem, a Clara se deu bem e só o pobre lascado que se deu mal. Por isso que a gente fala sobre educação financeira. A gente quer que você se torne um investidor que tá emprestando dinheiro pro banco pra ter um lucro. E não o cara que tá pegando dinheiro pra pagar dívida e tal, né? Mas, enfim, CDB é isso. Tesouro direto. O que que é tesouro direto? É quando você empresta dinheiro pro governo e o governo depois vai te devolver o dinheiro com uma rentabilidade. Duda, mas pra que que eu vou emprestar dinheiro pro governo? Eles pegam essa grana pra investir em saúde, segurança, em, sei lá que, educação, né? E aí depois eles vão devolver. Nossa, mas é confiável esse negócio? Tesouro direto é considerado o investimento mais seguro do país. Até mais do que a poupança. Se algum dia o governo der o calote em quem investiu lá no tesouro, pode acertar que o mundo já virou zombilândia. E se o governo não pagar, pode acertar que os bancos já tá ferrados, tá todo mundo já ferrado, né? Então, esses investimentos de renda fixa são os investimentos que você investe a grana. Você já sabe a tua rentabilidade, quanto vão pagar e já sabe o prazo. Daqui a um ano, a gente vai te devolver 10% a mais, certinho, pode confiar. Beleza, você vai lá. Ah, Duda, mas e se eu emprestar dinheiro e o banco quebrar? Pra isso tem um outro recurso chamado FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu investir num banco e esse banco falir, quebrar, algo que é muito difícil no Brasil, porque se um banco fale, o país inteiro se ferra. Se acontecer, você tem um seguro que cobre até 250 mil reais do dinheiro que você tinha lá. Então, entende? A gente pensa que investimento é aquela coisa louca, nossa, que eu posso perder dinheiro e tal. Não, não é assim. Só que aí a gente entra nos investimentos de renda variável. E esse é o tipo de investimento, tem altas e baixas. Então, você investir no dólar. Investir no dólar é um investimento de renda variável. Quem investiu nisso, tem hora que vai ganhar, tem hora que vai perder. Criptomoeda, a mesma coisa. Ações, a mesma coisa. Fundo imobiliário, a mesma coisa. Investir no ouro, a mesma coisa. Investimentos que você corre risco, mas que, pra compensar o risco, você tem muito mais potencial de ganhar mais dinheiro. Só que, você tem o risco de perder. E se você não estuda muito bem isso aqui, você vai fazer asneira. Você tá começando os melhores investimentos pra você. Um CDB, seguro, tem cobertura do FGC até 250 mil. Um tesouro direto, é muito bom. Um LCI, LCA, que é bem parecido com o CDB também e não tem imposto de renda. Assim como no caso da poupança. Todos estes que eu tô falando, são seguros pra caramba. Tem o seguro de 250 mil e rendem muito mais que a poupança. Então, qualquer um desses. Se você assistiu uma aulinha aí de meia hora de algum canal aí que fale especificamente sobre isso, você já vai aprender tudo pra você começar a investir. Porque, às vezes, você não tá poupando ou você tá poupando, mas tá deixando no lugar errado. e aí E aí E aí E aí E aí